É uma tendência cada vez maior andar de bicicleta para driblar o trânsito das grandes cidades. E elas estão cada vez mais modernas, mais rápidas, mais ecológicas. É tanta tecnologia que em alguns casos o ciclista já nem precisa pedalar. Nossa reportagem foi conhecer essa novidade. Perno, gravata, sapato e capacete? É, sim, item básico de segurança para o Henrique, este advogado irá ao trabalho. Com a maleta de documentos e processos, ele enfrenta o trânsito de São Paulo, só que do alto da sua bicicleta. Uma bicicleta elétrica. Não é fitness, não é para você fazer, não compra uma bicicleta elétrica achando que você vai ficar magrinho, que você não precisa fazer mais dieta, porque não é. Henrique, que morou na China, pegou o gosto pelas duas rodas e agora só anda de bicicleta. Garantia de tempo a mais e estresse de mente. O trajeto que hoje eu fiz acompanhando vocês de carro em quase uma hora, eu faço normalmente em 20 minutos. Uma bateria como essa faz cerca de 10 quilômetros sem pedalar. Agora, com a ajuda do pedal, é possível percorrer até 20 quilômetros. Só que depois de usar, precisa carregar. E aí é simples, é só plugar em uma tomada dessas comuns. E foi pensando justamente nessa necessidade, que essa rede de shoppings aqui de São Paulo, resolveu abrir o primeiro estacionamento exclusivo para bicicletas elétricas. Enquanto o cliente está fazendo compras ou indo ao cinema, a bicicleta vai carregando. Depois é só sair e rodar. Mas ela nunca te deixa na mão. Se acabar a bateria, vira uma bicicleta normal. Mas aí tem de pedalar. É uma novidade. O mercado brasileiro está muito receptivo para o produto. Fora do Brasil, já se vende mais de um milhão de bicicletas elétricas na Europa. E no Oriente, mais de 30 milhões por ano. O apelo de proteção ao meio ambiente e o custo são pontos altos da bicicleta elétrica. Além de ser movida a energia limpa, a bateria de chumbo é reciclável. Os modelos saem a partir de 2.881 reais. A bateria, que dura cerca de um ano e meio, custa 300 reais na reposição. Investimento que vale cada centavo, segundo a Beatriz, que desistiu da bicicleta tradicional como meio de transporte na cidade. Não dá para passar em nenhum lugar, porque você está encharcada, suada, grudada. Então, foi a melhor coisa que eu comprei aqui em São Paulo. Eu demorava 50 minutos, uma hora, para chegar na Vila Madalena, que são 5 quilômetros daqui, agora demora 20 minutos. Curiosa, a Maria Isabel veio fazer um test-drive. E aí, o que você achou? Incrível, né? E como dizem que não precisa nem de aptidão física e nem de uma roupa especial, lá vou eu testar. Microfone. Sapato. Ó, depoimento aqui. Uma delícia. Nem precisa pedalar se não quiser. Mas aí, se você resolve, dá umas pedaladas para dar uma modificada, sensacional. Sim, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.